Boas pessoal daqui fala o Alex e viemos aqui com mais um vídeo e desta vez viemos aqui com mais um vídeo de Crash Bandicoot Crash Bandicoot não desculpem mais uma vez Crash Team Racing isso sim agora Estou sempre a confundir com Crash Bandicoot não sei porque não me perguntem mas espero que o áudio não esteja muito alto porque para mim parece que está Não sei, hum, ah deixa esta vez estiver, tá Mas deixa ver no entanto, ah deixa ver aqui em opções um minutinho Meter aqui o mouse mais abaixo Uau, uau Pronto, acho que está bom agora É, então pessoal eu não postei vídeo na outra quarta um vídeo de Crash Team Racing por causa de o Youtube não estar a aceitar o vídeo Simplesmente estava a dar um erro quando chegava a 10% e pronto era isso que estava a dar Por isso fiquem ai com umas partes do vídeo Rápido, ele é mesmo muito rápido, já perdi um tempo aqui e vai ter que encontrar a parede feito um erro Mais uma Tenter para trás Rápido Ele calhou na Tenter Ele conseguiu-se a liberar mas ganhámos E ganha... E ganha E ganha... E ganha... Rápido, não Tenter Parece que caiu ali na coco Foi na coco Agora vai mais uma tenta aí para trás Já parece o chefe sempre a largar Não! O que? Isto é em mim Sai daqui gato Agora é que eu preciso Eu precisava de ti na ultima Na ultima corrida e tu só apareces agora E como podem ter visto Espero que tenha gostado um bocadinho Também só foi para aí dois minutos As partes mais engraçadas, mais importantes Derrotei o primeiro boss Foi isso que aconteceu E outra pensei em quase todas as missões Acho que só falta duas para derrotar o novo boss do jogo E vamos falar da primeira corrida Que é Dingo não sei o que Que eu não li o nome do mapa Sou mesmo o... É bom dizer fino Sim senhor Agora vamos ter que esperar E já estamos aqui na corrida Dingo Canyon Dingo que é aquele porco Que está ali ao nosso lado Ao nosso lado não Dingo Dill Que está em primeiro lugar o porco Vamos lá turma Ora bem Canyon Eu acho que quer dizer Canyon 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 Não me lembro Ah pá Eu folhei Ai já não acredito Vamos seguir rápido Tá ali Não Ah Nossa Vamos ver o que nos calha Toma Ai Peraí Não te rias Ainda bem que não sei que estou também vindo Tau Iiii xau Ainda bem que eu tenho três mísseis Já acertei um dois Agora ainda tenho um mísseis Peraí é para a direita Estou a ouvir alguém a aproximar-se Não podemos deixar Eeeeee Alta salto Meu deus Sou muito saltador também Eeeeee Porquê que eu quero as caixas sem eu tenho um mísseis Jesus Vou gastar um mísseis Porquê estou em primeiro Eeee Pronto Vou deixar aqui o Tau Hehehe O gato já ficou para trás Epa Eles largaram uma bomba Temos de ser rápido Pelo que eu estive a ler também O próximo chefe chama-se Papo Ehm Acho que é um líder azteca Também acho que já apareceu em outros crash Só não estou em erro Igual ao Reaper Row Que é o nosso primeiro O primeiro chefe que eu de frontei Chama-se Reaper Row Que é um Um cão azul Ehm Mesmo maluco Ehm E que estava sempre a largar TNTs pelo caminho Ehm Infinito este TNTs mesmo Ele era Tem 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 Sempre a largar TNTs para trás E pessoal Estão meio constipadidos Ehm Portanto Se eu ficar as vezes rouco Porque Já sabem de que é É realmente Aí ia ser de que é Ora bem Estamos em primeiro por ainda O que é muito bom E o gato acabou de mear Não há problema nenhum Falta-lhe areia na caixa de areia Por isso é que ele teve que dar uma defecada ali no conto E ganhamos Sem problemas Esta Esta corrida foi muito sem problemas Sem problemas nenhum Foi muito fácil Esta corrida Em relação a muitas outras Muito fácil mesmo Ah bem E esta aqui outra vez A loira aqui a dizer-nos Olá bom dia e chau E ok Dindo-me chauzinho E Ora bem Já esta aqui o Crash outra vez a fazer a dose Porque aquilo aponta sempre para o pé Para a pessoa Ora bem É esta aqui a familia do Crash Esta aqui o gato Que Acho que o gato É É o gato Ou o tigre Ou o gado Da nossa irmã Que é Coco Que esta ali em terceiro lugar Oh 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 De assistir a púni Slugs rir tão lentamente Papu Quero em acción Deixar Um boom down E o papu É o melhor driver Papu Moves tão rápido Você Munch drags Ora bem Já vamos Combater o boss O segundo boss do jogo Que se chama-se Papu Papu Ahm Basicamente o que ele disse foi Que Ele era melhor que nós Que ia ter Que Iamos ter que Iamos ter que ter Muita velocidade para o vencer E E Não sei o que Não sei o que mais Vamos ver qual é a pista Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Se vocês Se vocês não Pois vocês não viram Esta corrida Eu precisei de Ora bem 5 vezes só para ganhar Esta corrida Porque Porque eu estava sempre a perder Ahm No segundo episodio Este aqui vai ser o segundo episodio Mas Tecnicamente o outro episodio Que ficou pelo caminho Ahm Basicamente foi assim Não acredito Ora bem Como podem ver Este aqui Só larga pressões E Este mapa Como vocês podem ver Este mapa Como vocês podem ver Este mapa Ahm No segundo episodio No episodio onde Que não deu para enviar Foi basicamente O episodio O episodio não O mapa Que Eu demorei Tive que Passar 5 vezes Para o Conseguir passar mesmo Passar 5 vezes não Tive que Basicamente Eu tive que esperar Até o ganhar Porque eu estava sempre a perder Eu perdi acho que foi 4 vezes E estou só aqui A quinta Desde que ganhei Ahm Foi mesmo frustrante Estou a... Estou a... Estou a perder muito Comentário Porque... Eu tenho que me desviar Das... 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 Das pressões dele E... Desse está muito concentrado Senão eu vou calhar numa pressão dele Eu vou cair abaixo Ele tem muita velocidade Realmente ele tem Mas eu tenho outra Ah... Calhou numa pressão dele Maldito Ah... Ainda bem que temos a pressão Oh não 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 Pronto Isto é meio o que acontece Quando vais para as plantas Acho que já perdemos Mais uma vez Olha bem Sem a Leip Também vou deixar aí uma pressão Deve ser muito rápido A mu... Não sei se vocês já pararam Mas eu acho que sim Sempre na última volta A música Eu acho que é mesmo Só que fica... Uma música mais agitada Gosto dessa Esta aqui parece que está muito boa Está mais agitada E eu gosto de música agitada E aí? Ora bem E aí? Não, não, não Espera aí o que é que é? Diz... Missile Vai Missile Ahn! Não! Ahn! Conseguimos Também uma pressão Por favor Vamos ganhar Não! Ai, quase Vamos ganhar Vamos ganhar E... Ganhamos Ganhamos ao segundo boss Pessoal Ganhamos ao Papu Papu Já ganhámos ao reaperow Que é o primeiro E agora... Ganhámos ao Papu e ganhámos ao Papu E agora ganhámos ao Papu Outra vez à loira O que é que nunca muda? Nunca esta personagem Pode ser esta aqui? E ele está a ver Eapa, sou mesmo gordo Foda que... Se fosse mais manos Se calhar já tinha ganho E ó, peida-se ali um bocadinho Ora bem E ganhámos mais uma chave Ah, Papu não é mesmo hoje. Talvez Papu não comece um grande café. Você é rápido por ser tão pequeno. Aqui é a clave para ajudar. Oxide é um problema muito maior para você. Ele não é tão grande, mas ele é muito mais grumpo. Deve estar a falar do próximo boss, que basicamente é este aqui, acho eu. E estamos a estar num clima de gelo. E olha, outra música. Uma música completamente diferente. E já tenho aqui a primeira corrida deste reino de gelo, Blizzard Bluff. É o Bluff, não sei. Acho que é Bluff mesmo, não é dizer Bluff. Ah, não sei. Ai ai. E pessoal, a série de sexta-feira se calhar vai ser AONI com webcam. Porque eu já sei gravar vídeos com webcam. Não sei, mas ainda indica-los, mas já vou perguntar a um amigo meu. E basicamente é isso, vou gravar com webcam. AONI. Não sei se vocês conhecem. De certeza conhecem. É do mesmo estilo de AVE. Que já joguei um bocadinho do principio, mas já foi há algum tempo que era a versão mais antiga. Agora, pelo que eu sei, saiu uma nova versão. A 5.1.2, já não estou em erro. Porque eu já abaixei. Estou à espera de sexta-feira para fazer... Sexta-feira não. Quinta-feira para fazer o vídeo. E depois vou postá-lo. Na sexta-feira. Parabéns. Não. Ia. Posso me comer uma de tempo. É máscara. Opanhó. Isso é o que ele diz ao penso. Opanhó. Oh. E com o carasco que velocidade. Deeeem. Saiam da frente. Os animais é que estão à frente? Tem a pensar. Eu. Para ações. Oh! Toma aí! Ah! Não sei se alguém atingiu nela, mas eu ouvi um barulho de pressão a explodir. Jesus! Eles ganharam fogo no cu. Só podem. Estão muito mais rápidos. Se calhar... Ah! 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 Sai da frente! Sai! Chuva maldita! Estamos a... ficamos volentos por causa da máscara da máscara, nada da chuva mas felizmente ganhamos a máscara toma ai toma ai temos que ser rápidos muito rápidos porque agora é a última volta e temos que passar ainda ao gato ui outra vez não já no ultimo episodio foi sempre assim sempre a clicar na tecla do do ahhh da pausa estou só para clicar sem querer ai já estamos as 10 maçãs já temos poderes especiais agora bem, ganhamos o manito vamos fazer aqui um pouco de drift para ser mais rápido agora ganhamos uma bomba eu ia para mandar lá para trás mas pronto ganhamos ganhamos outra corrida pessoal acerto vocês tem que dizer eu sou muito condutor vocês tem que dizer eu sou mesmo muito condutor tenho mesmo que dizer mas vocês tem mesmo que dizer mas não vale a pena queixar vocês tem mesmo que dizer e continua a mesma mulher de sempre e é esta sempre 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 eu deixo o seu e está aqui e ganhámos outra vez está aqui o Crash fazer a nossa vitória outra vez está ali o troféu em cima e ganhámos mais um troféu já temos 9 troféus olha está aqui o o novo boss Komodo Joes é um crocodilo pelo que parece este é o próximo boss parece que abriu aqui uma nova corrida onde é que é? é aqui é aqui é aqui deixa eu ver como é que se chama Dragon Might hum hum sim mais esta só mais esta corrida e acaba o episodio porque já deve estar a ficar grande eu tenho mesmo que comprar um cronome então estou sempre a dizer isto em todos os vídeos mas eu esqueço-me sempre ora bem espero bem que o Aoni seja tão bom ou melhor que o AVE porque AVE é um jogo espetacular ficou mesmo na minha memoria ora bem e já hum estamos numa mina de minecraft olha aí o outro o ferro ou o outro o que é isso estamos numa mina de minecraft oh não eu não acredito eu caí na minha própria armadilha ora bem não estou aqui oh eu não acredito ai jesus passou um carro da minas oh meu deus não pronto para para as minas saírem aí fora vocês tem que ligar sempre no W e isto vai saltar assim vai sempre saltar e a TNT vai sair e vai eu não acredito jesus o missile quase que ia contra a TNT estamos em sétimo não é possível meu deus do céu estamos em sétimo lugar 6º 6º meu deus sai da minha beira no lugar de curta só como no ultimo episodio um um a Coco tinha um uma TNT vem para a minha beira e explode-nos olha para os dois olha para os dois olha para o outro também ah pá ah mascara olha para o melhor olha para o melhor esta é a curva da morte fogo eu deteste curvas apertadas pá estamos em quinto lugar não sai da frente sai da minha frente não é ao e tu corta-se espera ai epa porque é que eu fui para aqui hum vai calhar na parede pois fui boa agora agora vem tem que calhar aqui o que é que vai calhar aqui mascara tem que ser rápido nitro não outra vez não assim eu vou perder eu já estou farto de perder no ultimo episodio ta aqui jesus ah pá já perdi terceiro lugar porra ai 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 vai ficar muito grande mascara vamos só tentar mais uma vez se não conseguimos desta vez vai ficar para o nosso episodio isto aqui ora bem vamos lá e vai agora não podemos fazer erros na curva da morte desculpa conhecida como a curva da morte neste preciso não já fui a 1 minuto atrás tomai opa devia ter de acertar também no uso polar damos aqui um nitro básico vamos rápido toma pá toma ah pá e puh já não calhámos ou não ali perai bomba jesus que sorte vai bomba olha lá o que é isto shockwaves deve ser ora bem calhámos aqui numa bomba para trás e acertei no cortes porque eu ouvi aquilo parecia um homem assim então se calhar toma atento para trás ai oh coco tu não vais ganhar aqui outra vez não vais ganhar aqui outra vez nem aqui a sério que tu roubaste a minha caixa se calhar deve pensar que só aperta-se para trás é sempre isto pela amora do santo já estamos em 7º lugar há pouco estamos em 2º oh meu deus do ceu sou péssimo nesta corrida Um volume super correto! Ah, maljeto, saindo da minha ferenda. Ah, já tá. Já, já, a última, já! Ih Jesus... Por favor queira isso não? Oh Jesus! Toma lá! Ah pá, Fogo e se você acerta em uma. LOL? A parede não tem culpa. Está passando! Nós ganhamos muito speed, nós metemos ali uma matéria muito boa Sim senhor E estamos aqui outra vez E olha lá, está a fumegar Perdeu, perdeu e agora está Ah, está com a cabeça a arder Literalmente está a arder, olha que já está a largar fogo Agora está a fumegar outra vez E ganhamos mais um troféu 10 troféus E pronto, aquela masca já não os interrompe mais E pronto pessoal Terminamos aqui o vídeo Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei Se gostaram bastante, favoritem o vídeo que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal Não se esqueçam também de se inscreverem no canal se ainda não são inscritos E se nada E de comentar o que acharam Pronto pessoal, terminais aqui o vídeo Fiquem bem, fui!